Música A escola técnica do Guará está com vagas abertas para cursos de enfermagem e computação gráfica. São 640 vagas para estudantes do primeiro ano do ensino médio e 160 para alunos de outros anos ou que já concluíram os estudos. O preenchimento das vagas será realizado por meio de sorteio eletrônico. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da Secretaria de Educação até o dia 19 de fevereiro. Tem prioridade os alunos matriculados em escolas do Guará, mas as vagas que não forem ocupadas vão ser oferecidas para alunos de outras redes públicas de ensino do DF. Esse foi mais um Informe UNB. Continue ligados em nossa programação.